Oi gente tudo bem com vocês hoje estou com mais um vídeo aqui no canal incrível e hoje vamos fazer um creme de pentear caseiro isso mesmo usando produtinhos que você tem aí na sua casa Então meus divas já chega aqui ó dando muito like para me ajudar na divulgação do vídeo e se você é nova aqui no canal já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal Então meus lindonas para receitinha de hoje é super fácil tá liberado para todo mundo usar é um creme de pentear caseiro que você aí ó tá naquele desespero que acabou o seu creme de pentear e você não tem aonde comprar o que fazer falar Tainara que que eu faço agora preciso sair e acabou o meu creme de pentear então hoje eu vou te dar uma solução uma receitinha muito fácil que tá liberada aí ó para todo mundo usar até Lisa pode usar esse creme de pentear então vamos embora para receitinha vamos precisar de uma colher de aveia eu pedirei a minha aveia para tirar alguns grãozinhos que vem na aveia né então eu não quero que fica resíduo nenhum no meu cabelo então a doça peneirada para ajudar também vamos precisar de 50 ml de água misture esses dois ingredientes leve ao fogo até virar um mingauzinho bem grossinho depois que esse mingauzinho ficou bem assim ficou bem grossinho aí sim você tira do fogo e espera ele esfriar e depois adicionei algumas gotas de óleo de coco também adicionei meia colher de mel e uma gotinha de protetor térmico você também pode estar utilizando o protetor solar eu já tinha lavado meu cabelo aí aí era só finalizar meu cabelo estava prontinho e aí eu vim louvando essa misturinha no meu cabelo a misturinha dá pouco dá pouco mas é porque o meu cabelo é bem fininho então por isso que eu fiz pouquinho não queria encharcar meu cabelo de produto então como vocês podem ver o cabelo fica bem durinho na hora fica super durinho então você vai você precisa sim amassar o cabelo então minhas lindonas com o meu cabelo já amassado vocês percebem que eu tive bastante volume definição então o cabelo ficou um pouco durinho mesmo depois quebrando tá depois de dar aquela amassada ele ainda ficou um pouquinho durinho então se você gosta do efeito meio de gel assim ele dá o efeito muito parecido com o efeito de gel pelo menos no meu cabelo deu efeito muito parecido gente ficou muito igual muito com muito volume com definição e com aquele efeito duro né então eu no meu de primeiro day after eu tive que mostrar para vocês olha aí o jeito que meu cabelo ficou ficou totalmente oposto que tava no dia no primeiro dia no dia da finalização e o meu cabelo já estava sem volume nenhum meu cabelo não estava duro eu ainda vi algumas ondas no meu cabelo e então assim eu gostei tanto do dia porque no dia eu saio radiante maravilhosa como no day after então como vocês podem ver uma receitinha vai te dar dois efeitos totalmente diferentes no seu cabelo e simplesmente não fiz nada eu só dormi tá gente qualquer cabeça no travesseiro dormir cabelo amassou tudo lá hora que acordou acordou radiante daquele jeito eu amo as duas formas tem dia que a gente quer mais um bolumão né tem dia que a gente já quer o cabelo baixinho dá para alternar aí com esse creme de pentear caseiro a única coisa que eu não recomendo para vocês é usar com muita frequência tá gente esse aí é com uma hora de um desespero esse creme de pentear uma hora que você não tem que fazer passa ele porque ele dá assim uma ressecadinha apesar de pôr bastante coisas né óleo de coco então ele deu uma ressecadinha assim no meu cabelo então eu não recomendo que você faça com tanta frequência então mas então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que já ficou muito em gostei porque assim eu vou trazer mais receitinhas por aqui e também comenta aqui embaixo hashtag creme de pentear caseiro que eu trago mais receitinhas aqui no canal de creme de pentear agora eu aguardo você aí até o próximo vídeo um um super beijo tchau